Olá, estamos começando mais uma edição de O Vale Entrevista e hoje estamos aqui com o presidente eleito da Câmara de Jacarei, Abner de Madureira, ele vai atuar no BN entre 2019 e 2020. Abner, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, bom dia a todos, espero que eu possa contribuir com vocês hoje. Muito obrigada. E Abner, para começar, nós gostaríamos de saber quando e por que o senhor tomou essa decisão de se candidatar ao cargo da presidência. Desde o ano passado, 2017, que eu venho recebendo algumas perguntas até dos servidores da casa, quanto à eleição, que seria o próximo bienio da Câmara. E as pessoas até dizendo que gostariam que eu me candidatasse, porque viam em mim uma postura de ser presidente, por estar sempre presente na casa e pelo bom relacionamento com todos os servidores. E aí eu comecei a construir isso, perguntava para um vereador, perguntava para o outro, sem querer saber a intenção já do voto, mas aquela pergunta de estar tomando um café junto e tal, e a pessoa fala, não, eu acho legal você como presidente, a gente apoia. E aí a gente foi construindo isso. E como líder do governo da casa, houve alguma conversa prévia com o prefeito sobre esse assunto? Com o prefeito Isaías foi muito pouco. Ele sabia da intenção, mas a gente não entrava muito nesse assunto, até porque para evitar boatos, eu acho que é uma coisa que prejudica muito o relacionamento entre prefeitura e Câmara, são os boatos. Então para evitar isso, a gente não conversava muito sobre o assunto. Eu acho até que a gente deveria ter conversado antes sobre isso, mas como foi um ano um pouco cheio de atividades, um ano diferente, Copa do Mundo, eleições e aquela coisa, aquela questão de... a gente presenciou uma campanha eleitoral muito diferente das outras e por isso que o tema eleição da mesa ficou bem próximo da eleição, para bem tarde. Os senhores possuem uma relação bem próxima. Como que a população pode esperar uma gestão isenta da sua parte? Então, eu recebi o convite do prefeito no início do ano passado para ser líder do governo. Para mim foi uma surpresa. Já era um desafio estar como vereador, por ter sido eleito na primeira eleição e foi maior ainda a surpresa quando ele me fez esse convite. Mas agora, finaliza agora no final desse ano, 2018, a minha função como líder do governo. E a função como presidente, ela é diferente. Eu acredito muito que a casa, ela tem a sua autonomia, mas o presidente da Câmara, com os colegas e o executivo, eu acho que tem que trabalhar pensando no bem comum, no bem da população, no desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que deve ter um relacionamento harmônico, né? Porém, sempre discutindo, sempre desejando que a população saia como vencedora nessas discussões. O Vale Entrevista fica por aqui, mas a gente se vê em breve. Até mais!